Cadê o nosso câmera? Cadê ele? Ah, o Natal tá aí do lado aí. Daqui a pouco ele aparece. As cancadas. Calma, você mostra pra nós aqui a árvore. Sem pressa. Oh, começou ela, hein? Olha quem vem, Carlão. Biscuit. Biscuit. Cantadas. Cantadas. Ô, Biscuit. Ô, Carlão. Anda logo esse serviço aí. Calma, Carlão, senão o bombonzinho aqui derrete. Ah, o bombonzinho derrete. Eu que vou te derreter de porrada. Que isso? Ai, ai, Carlão. Ai, ai, calma, Carlão. Pera aí, Carlão. Não, não faz isso. Assim não bate. Ai, ai, cara. Ai, ai, cara, Carlão. Ele merece. Ele merece, Carlão. Ai, ai, cara. Para com isso. Para com isso. Não, vai acabar com o que resta. Carma. Oi, lindo. Eu não sou chapinha, mas queria te alisar. Opa. Vem aqui pra me alisar você. Ó, o outro ali gosta. Ó, o cabelão. Ó, o cabelão. As quedadas. Gasta uns três dias pra arrumar o cabelo ali, né? Meu Deus. Mais uma. Oi, lindo. Você tem brigadeiro? Só me dá um beijinho. É. Um beijinho serve. Ah lá, nunca encabulado. Sensacional. Eu queria um beijão. Não tem brigadeiro? Na verdade, coxinha? É coxinha. Não tem brigadeiro serve um beijinho. Não faz um beijinho. Próxima. Vem velha. Oi. Me chama de rebelião que eu deixo o seu colchão pegando fogo. O que é isso? Vem aqui, velho. É coxão ou colchão? Eu deixo tudo pegando fogo. Nada, nada. Sensacional. Se você não tem fogo, biscuit, não posso fazer nada. Não serve pra isso, cara? Sensacional, velho. Próxima. E aí, velhinha? Oi, lindo. Me pega no colo. Realiza o meu sonho de andar de avião. Me pega. Mas eu cheguei a olhar da parceira que eles teco-teco. Mais uma. Olha que casal lindo. Se você fosse fogão, eu beijava todas as suas bocas. Olha, a manheta. Não é, rapaz. Respeito no casal, mano. Biscuit. Será que é de quatro bocas ou seis bocas? Só duas bocas, tô vendo. O nenê tá no forno já. Pesadas com calão e biscuit. E aí, tudo bem? Oi, lindo. Tá careca de saber que eu sou louca por você. Fala pra tirar a franja da vista. Muito boa. Próxima. Você de novo. Ela outra vez. Eu. Oi, lindo. Cuidado, hein, pra atravessar a rua. Se o carro não te pegar, eu te pego. Eu pego. Essa é boa demais. Muito boa. Eu pego até ela, biscuit. Nem resfriado. Muito bom. Muito bom. Vamos ver. É aí, cantadas com o Carlão e com o biscuit. Muito bom. Muito bom. Tem mais um pedacinho? Vamos ver mais um pedaço. Olha que legal. Olha a cara dela. Ai, Carlão. Ela só disfarça. Carlão, Carlão. Oi, biscuit. Fiz um versinho pra você. É assim, ó. Entrei no mar e molhei o umbigo. Quer namorar comigo? Ai, que fofo, biscuit. Vou fazer um pra você também. O amor é algo profundo. Para de enrolar e vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. Olha que fofinho, mano. É a chef, mano. Muito boa. E aí, Fela, beleza? Oi, lindo. Já que tudo passa, por que você não passa lá em casa? Bora. Cara, ai, biscuit, ele me conhece. É sensacional isso. Eu tô muito famosa. Você tá passando? Olha lá, mais uma, mais uma. E aí, Fela. Oi, lindo. Você não é tampinha de caneta, mas eu queria te morder todinho. Eu queria morder ele, biscuit. Olha, então. Cachorrona. Você tá todo amassado. Mais uma. Oi, lindo. Me chama de rainha Elizabeth e vem ter um amor eterno comigo. Essa velha não morre. Será que ele aguenta o biscuit? Será que ele aguenta o biscuit? Tem um amor eterno? Aguenta, ué. Você acha que não? Vamos ver mais uma. Vermelho. A paixão. Lindona. Ô, linda. Hoje eu tô igual a cachaça barata. Louca pra fazer você passar mal. Bora, biscuit. Qual que ele falou de cachaça? Espetacular, velho. Muito boa. Oi, lindo. Olha essa tarada bonita aí. Me chama de aposentadoria, que eu fico a vida inteira te esperando. Bora. Bora. Nem se for a vida inteira. Nem se for a vida inteira. Eu espero todo mundo o biscuit. Vai ficar esperando sentado, ele falou. Toma fora, garrão. Olha o cantado embaixo aqui, negão. Você não é dois caras numa moto, mas faz meu coração acelerar. Valeu, valeu, maluca. Beijo pra você. Muito legal isso, mano.